Quem é aqui? E a Jojô Todinho, hein? Que virou uma bolsonarista ferrenha, cara. Quer ser candidata, né? Vai ser, provavelmente. Jojô Todinho falou aqui, ó. Jojô Todinho pedindo para o governo federal enviar a Força Nacional para o Rio Grande do Sul, sendo que a Força já está lá, trabalhando ao lado das Forças de Segurança do Estado e do Município. São 121 homens e mais 100 chegarão. A vontade de lacrar não resiste a um Google, fala Bruno De Luca, aqui no Twitter. Que o Kaique Brito parou de seguir, né? Parou de seguir. Com razão. Com razão, amigo Bruno De Luca, jornalista do ICL, de mão cheia. Jojô Todinho, vem aqui como ser humano convocar as autoridades. Quem é você? Quem é você? Presidente da República, políticos e governantes para botar a cara e a mão na massa pelo Rio Grande do Sul. O povo brasileiro já está mobilizado. Mas cadê o poder público? Estão saqueando, abusando sexualmente de mulheres e crianças. Isso é verdade. Isso é do ser humano. Tem gente podre em tudo quanto é lugar. A coisa está fora de controle. O povo brasileiro está dando uma lição de solidariedade. Mas cadê o poder público? As doações estão sendo transportadas por iniciativa privada. Cadê a segurança para proteger e garantir a integridade física desse povo? Desculpem se falei algo errado, mas estou estarecida com essa situação. Já era para a Força Nacional estar lá. É, a gente leu, a gente preferiu ler, porque colocar um vídeo da Jojô Todinho eu acho que não é muito indicado, né? É, não, né? Não. Eu prefiro que a gente leia. Não, falou errado sim, quis lacrar, quis dar sua opinião onde você não foi chamada e pode ficar quieta da próxima. É melhor. Você não passa vergonha e nos poupa da sua opinião, Jojô Todinho. Porque ninguém pediu, na verdade. Entendeu? Então falou tudo errado, falou merda, não se interou sobre o assunto e foi para a rede social lacrar. Bom, normal. Vindo de influenciadora digital como ela, que ninguém sabe por que ficou famosa, né? Tem uma música que fez sucesso e depois nunca mais cantou na vida. Então eu não sei direito por que ela ainda tem tanta fama. Além dela, tem outros, né? Que a gente não consegue identificar. A gente tenta acompanhar, mas é difícil de saber o porquê da pessoa ser famosa, tipo Carlinhos Maia. Meu irmão, não faço a mínima ideia do porquê esse cara é famoso. Eu nunca vi uma piada dele, eu nunca vi um show, eu nunca vi uma música, eu nunca vi ele sendo bonito, eu nunca vi nada, nada do Carlinhos Maia. Em uma novela, não vi ele em esquete de humor, canal de YouTube, nunca. Passou nada na minha timeline que falasse, ah, agora eu entendi porque o cara é famoso. Tá, discordo, achei horrível, mas eu entendi porque o cara é famoso. Tem umas pessoas aí que eu não entendo mesmo. Apesar de tentar me manter inteirado, atualizado, tem uns caras que eu não entendo, cara. Jojo Todinho e o Carlinhos Maia são dois que eu não entendo, né? Aí as pessoas ainda ficam lá, é, a Jojo é a braba, o Carlinhos é foda. Porra, cara, assim, vocês podem gostar de coisa ruim, a gente até gosta. A gente gosta daquelas coisas ruins que alimentam a alma, né, Bezzi? Vê uns vídeos ruins, vídeos toscos, mas tem limite, né? O meu limite, por exemplo, é Carlinhos Maia e Jojo Todinho. Aí não, aí já é baixo astral e baixo nível demais.